No saguão do aeroporto internacional de Macapá, expectativa pela chegada dos familiares. Assim que deixaram o salão de embarque, as mães não seguraram a emoção de rever as filhas. Em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus e em segundo lugar eu quero agradecer a Assembleia e o presidente Cacá. Graças a Deus deram o apoio total, eu estou muito, muito feliz. Agradeço muito mesmo a eles pela grande oportunidade que deram para os nossos filhos. E fiquei muito feliz e estou aliviada. Com a orientação do governo boliviano para que estrangeiros voltassem a seus países, é uma conta que os amapaenses enfrentaram dificuldades financeiras para retornar ao Brasil. E pediu apoio da Assembleia Legislativa do Amapá para que o grupo de oito adultos e uma criança fosse repatriado. A nossa gratidão a Deus porque pelo presidente Dallap disse assim, eu vou fazer o impossível e o impossível para atendê-los. E foi dia e noite, nos atenderam e graças a Deus todos chegaram em paz. Rafaela é filha da Normélia e estava na Bolívia juntamente com o marido Marcel e a filha Pietra, de apenas três anos de idade. Nós tivemos a ajuda do consulado brasileiro para sair da Bolívia por conta que estavam as fronteiras fechadas, os aeroportos, nada estava funcionando. E também tivemos o apoio total do presidente Cacá da Assembleia Legislativa. Jaene, que também estava no último ano do curso, conta o drama que viveram na Bolívia. Nós não podíamos, por exemplo, sacar o nosso dinheiro que vinha ou por cambistas ou pelo Esterúnio. Então nós tínhamos dias para sair de casa. Esses dias eram segundo o nosso número de carnê de identidade. Foram dez dias até que esse encontro pudesse acontecer. O grupo saiu da Bolívia no dia 26 de abril. De ônibus, os amapaenses seguiram até Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, no Brasil, onde chegaram no dia seguinte e permaneceram até o dia 5 de maio. De lá, os amapaenses iniciaram uma nova jornada de volta para casa. De avião, foram para Campinas, em São Paulo, depois Belém, no Pará, até chegar a Macapá. Desde que chegaram a Mato Grosso do Sul, as despesas com hospedagem e transporte foram pagas pela Assembleia Legislativa do Amapá. Discutir esse assunto com todos os 24 deputados, demos as condições necessárias para essas famílias terem seus filhos em Macapá. O sonho de se tornar médico foi adiado, até que tudo volte ao normal. Quando estiverem formados, eles querem trabalhar no Amapá, terra de onde partiram e que os acolheu de volta. Por enquanto, vão curtir aqueles que ficaram aqui, mesmo sem poder abraçá-los. Legenda Adriana Zanotto